Agora tô vendo meu lado, vai eu lá. Valendo, João Valença! A preparaçãozinha até. Tenho uma história pra contar E tenho certeza que você vai gostar Fala de um homem que deu a vida em meu lugar Hoje ele está presente e quer te salvar Este amigo é Jesus de Nazaré Ele salva e cura e batiza também Este amigo é Jesus de Nazaré Aceita Ele agora pela fé Tenho uma história pra contar E tenho certeza que você vai gostar Fala de um homem que deu a vida em meu lugar Hoje ele está presente e quer te salvar Este amigo é Jesus de Nazaré Ele salva e cura e batiza também Este amigo é Jesus de Nazaré Aceita Ele agora pela fé Maravilha, maravilha, maravilha!